E aí galera, nós somos a MaraWay! Acesse o portal Cosme, o verdadeiro universo da música. Isso aí! E olha como é bom sentir o reggae, essa vibração que vem de já. Magia natural, a flor da pele, sentimento que não tem como explicar. E deixa esse ritmo que traz alegria, tocar no fundo da sua alma. Não precisa ser rasta pra sentir, só basta liberar sua mente e se divertir. E como o rei falou, o reggae é pra sentir, como o Marley cantou, deixa a magia natural fugir. E como o rei falou, o reggae é pra sentir, como o Marley cantou, deixa a magia natural fugir. E olha como é bom sentir o reggae, essa vibração que vem de já. Magia natural, a flor da pele, sentimento que não tem como explicar. E deixa esse ritmo que traz alegria, tocar no fundo da sua alma. E como o rei falou, o reggae é pra sentir, como o Marley cantou, deixa a magia natural fugir. E como o rei falou, o reggae é pra sentir, como o Marley cantou, deixa a magia natural fugir. E como o rei falou, o reggae é pra sentir, como o Marley cantou, deixa a magia natural fugir. E como o rei falou, o rei falou, o reggae é pra sentir, como o Marley cantou, deixa a magia natural fugir. É a Marauei aqui na Cosmos Live TV. Beijo! E aí